As vezes parece que o barco navega sem direção Que o velho se impõe sobre o novo Que a gente não tem opção Mas basta olhar para o lado E ver essa gente a lutar Pra saber que existe esperança Que a vida nós podemos mudar Democracia que faz é o povo Com mais liberdade pra participar Seja no bairro, escola ou trabalho Decidindo os rumos do nosso lugar Estamos juntos, a hora é agora O voto tem força pra vida mudar A escolha é nossa e nela acredito Eu tenho certeza em quem vou votar Eu voto Tarcígio pra governador 50 é Tarcígio, meu governador Eu voto Tarcígio pra governador 50 é Tarcígio, meu governador Eu voto Tarcígio, meu governador 50 é Tarcígio, meu governador Eu voto Tarcígio pra governador 50 é Tarcígio, meu governador Tarcígio Tarcígio Tarcígio